E aí galera do canal Velha Guarda Nerd, esse é mais um vídeo, é um vídeo análise que a gente vai falar sobre o Sword Art Online Lost Song, tá bom? Que é um RPG muito bom, que na verdade tava encostado aí há mais de um ano que eu tenho esse jogo, desde antes do lançamento, né? Tem mais, quase um ano aí, aonde eu comprei o jogo antes do lançamento e acabei não jogando, tá? Aqui eu tô mostrando pra vocês o quarto dele, é onde você pode editar o grupo e salvar o jogo, um pouco da cidade. E quem me chamou a atenção foi meu sobrinho pra esse jogo, que tava aqui parado já há um tempo, tô jogando Final Fantasy, outros jogos, e aí ele falou, tio, mas esse jogo é maneiro, vamos jogar e tal. E ele vai me ajudar a fazer essa análise, já que ele gostou muito do jogo e eu tô jogando com ele. Lembrando a vocês, aqui ó, eu tô editando o grupo, tá bom? Você pode editar quem é que vai te acompanhar no grupo. Então à medida que você vai ganhando os personagens, você vai poder editar aqui e escolher quais os personagens que vão pra aventura com você fazer as missões, ok? Outra coisa interessante galera, desse jogo, é que ele é baseado no mangá Sword Art Online, né? Galera, então esse é o meu sobrinho Daniel, que vai falar com vocês, ele que jogou o jogo junto comigo, e vai falar sobre o ajudar no gameplay. Fala aí Daniel. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Daniel, e hoje eu vim ajudar meu tio aqui no gameplay, pra eu, pra ele postar o vídeo, o análise do Sword Art Online, nosso de som. Então gente, como eu estava falando, é o jogo que se baseia no mangá, né? E a gente conheceu um pouco da história, é uma realidade virtual. A mente dele acredita que a realidade dele é o jogo, então ele tem que finalizar o jogo pra conseguir deslogar, ou seja, sair do jogo e voltar à vida real. Só que enquanto isso, obviamente, ele está em estado de suspensão, quase que um coma, né? Essa história do mangá, né? É interessante, né, eu estou falando aqui com vocês, que essa segunda versão do jogo que a gente está jogando, já não está acontecendo isso. Já conta a história de quando ele, quer dizer, é uma mistura, mas ele já entra no jogo, mas não tem esse problema. Ele pode deslogar, ele pode sair a hora que quiser do jogo, então ele não fica preso ao jogo, né? Lembrando aí muito essa nova realidade virtual, tá bom? Vou passar aqui pro meu sobrinho. Vocês estão vendo aí que eu estou entrando nesse círculo. Ele vai explicar pra vocês por que você tem que ir pra esse círculo aí durante o jogo, ok? Então, gente, a gente entra nesse portal quando vem uma missão, e aí você tem que derrotar uns três dragões. Aí depois de tu derrotar esses três dragões, a missão tá completa. Então, galera, como vocês viram aí, ele explicou que, na verdade, aquele círculo ali serve pra você ir pras missões, né? Ao ir para as missões, eu vou mostrar pra vocês agora alguns comandos, ele vai falar pra vocês sobre os principais comandos. Ele tá me ajudando hoje no vídeo. Né, Daniel? Vamos lá? Fala aí pra mim quais são os principais comandos. É, quadrado, triângulo, e se tu apertar em um, tu tem, tu aperta triângulo e tem uns principais, que é triângulo e quadrado. Aí é assim, se você tiver sem espada, eu conseguiria regenerar a sua vida apertando triângulo. E, galera, uma coisa que é interessante pra você conseguir ir nas missões, você tem um mapinha aonde vai ficar marcado em laranja, tá? Uma bolinha. Essa bolinha é pra onde você deve ir na missão. É isso aí, né, galera? Como vocês viram aí no vídeo, é esse mapinha aí. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês uma missão do jogo, tá? Pra vocês conhecerem mais um pouco o jogo, tá bom? Essa missão, ela foi feita pelo meu sobrinho, pelo Daniel, tá bom? Vocês viram aí que o garoto já tá aprendendo a jogar, já vem jogando há algum tempo e jogou muito bem essa missão. Só vou mostrar pra vocês a dinâmica do jogo, tá bom? Então, gente, a gente entrou lá na caverna, ela se abriu, aí lá dentro tinha um lagar, lagar, aí a gente derrotar ele, quando vocês derrotarem, a gente consegue ganhar a missão. Aí a gente volta lá pra cidade, aí tu tem que falar lá com o cara, aí tu vai pra quarta missão. Então, galera, o jogo, né, como vocês viram, se baseia nisso, é um RPG de ação, né, o tempo todo você vai estar enfrentando os inimigos diretamente. Eu só queria mostrar pra vocês mais ou menos como é que é o jogo, porque eu sou daquele adepto que você tem que jogar e descobrir o jogo, senão perde a graça. Eu espero que vocês tenham gostado, eu chamei meu sobrinho, né, pra falar sobre o jogo, porque ele ficou encantado por esse jogo. Eu acho muito interessante isso, né, eu sempre falo, as famílias, não deveriam jogar mais videogame junto. E por isso, dessa vez eu chamei o meu sobrinho Daniel, né, que ele era louco pra participar. E lembrando pra vocês o seguinte, ele também tem um canal, que é o DJ JGAME, tá bom? É... Isso. Então, galera, aquele tchau pra todos e... Tchau! E não se esqueçam, né, galera, de curtir o vídeo, tá bom? Aquele abraço pra todos e muito obrigado Daniel pela sua participação, tá bom? Aham. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí Não é divertido. Eu te ajudei. O que você fez? Mãe, você tem um pouco de força. Ok, o que é o que é? 1 Se inscreva no canal, Jesus, pecador .